Oi, hoje estamos aqui com o Emanuel, fazendo a sua primeira sessão de fisioterapia com a doutora Estefânia. Ela vai cuidar dele. Ó, Manu, sendo super bem cuidado. Beijo. Oi, hoje é o primeiro dia, primeira sessão de fisioterapia do Emanuel com a doutora Estefânia. Ele vai ficar bom e ganhar um laço.